uma semana sem celular sem Instagram sem Twitter sem WhatsApp não sei bem o que que é as últimas Fala galera do Se Liga Espírito cá estamos nós para mais um episódio depois de ter despatifado esse celular fabricando despatifem não mas eu tenho certeza que tanto eu quanto você já sentiu um desespero por não estar muito perto do seu celular se você não sentiu se agarra nessa sua potência esse dom seu e mantém o celular ele tem meio que criado em nós um senso de necessidade e um senso de urgência meio estranhos né na terceira parte do livro dos Espíritos no capítulo sobre a lei de conservação os Espíritos vão falar com Kardec ali sobre o necessário e supérfluo e lá os Espíritos vão dizer mais ou menos na questão 716 uma diferença entre o que que é necessário o que que é supérfluo que o necessário já vem com a gente a gente tem algo interno dentro de nós da nossa natureza que consegue estabelecer o limite entre aquilo que é necessário mas os vícios criam em nós falsas sensações de necessidades ou seja necessidades que não são reais Você já percebeu que as redes sociais todas que você usa são gratuitas apesar de serem muito legais isso é exatamente porque a rede social ela precisa ser gratuita para você porque a rede social na verdade está vendendo a sua atenção o seu tempo para quem quer fazer uma propaganda então quando você vê uma propaganda de sofá ou uma propaganda de ring light como eu achei não é porque eles estão fazendo algo legalzinho para mim etc e tal é porque tem gente pagando por aquelas empresas algum Facebook por exemplo para que ele mostra aquilo para mim porque eu procurei aquilo em algum momento no Google e essas empresas trocam os dados entre si sobre as minhas características e os meus desejos e as minhas buscas depois dá uma olhada no documentário do Netflix chamado o dilema das redes e você vai ver tudo que tá por detrás das redes sociais é de deixar o cabelo da gente em pé mas é muito importante que a gente veja porque hoje nós estamos como obsediados da tecnologia e Jesus deu uma dica muito maneira do caminho que a gente seguir na nossa relação por exemplo com os vícios nesse caso que a gente está falando das redes sociais ele um dia estava conversando com uma samaritana num poço da Samaria ele mandou a uma letra assim falou assim Samaritana papo reto aqui para tu se você beber a água que está dentro desse poço você vai sentir sede de novo mas todo aquele que beber a água que eu der jamais sentirá sede o que Jesus estava dizendo para a gente é sobre aquele sentimento por exemplo que a gente tem nas nossas mocidades numa tarde gostosa onde a gente tá tocando violão comendo lanchando trocando ideias é uma sensação de plenitude você não precisa sair repetindo aquilo igual um louco você tá satisfeito você se sente saciado a mesma coisa quando você tá brincando dentro de casa com seus pais num jogo de videogame ou jogando cartas na mesa ou todo mundo cozinhando junto é uma sensação de plenitude sabe você não precisa ficar pegando nisso o tempo todo vendo notificações quando você por exemplo faz uma ação no bem quando você por exemplo ajuda que ninguém derrubar uma árvore quando você ajuda que o meio ambiente melhore ou que você ajuda alguém na rua ou que você ajuda alguém dentro da sua própria casa a sua sensação é de plenitude apesar de você querer fazer de novo não é uma sensação angustiante de ter que repetir aquilo o tempo todo entende há uma diferença entre a água que o mundo oferece e a água que Jesus oferece a água que Jesus oferece ela planifica a nossa alma e é sobre essa que a gente poderia tentar preencher a gente um pouco mais para nos sentir livres em paz de boa tranquilão que é um pouco diferente dessa sensação que a gente tem com as redes o tempo todo né e se vocês acham que o se liga espírita maneiro que esse conteúdo que a gente tá fazendo é legal aí você compartilha curte e não se esqueçam de conhecer o clube da fraternidade da rádio Rio de Janeiro isso é fundamental para que a gente possa continuar gravando os vídeos movimentando a nossa querida rádio Rio de Janeiro beleza grande abraço e até o próximo se liga espírito fui